Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um Se Arrume Comigo, porque sim. Hoje, o que temos hoje? Ah, hoje temos a festa de lançamento das maquiagens da Bianca Andrade, da Boca Rosa, para a Paiô. E o tema é neon. Tô limpando a pele com o tônico, tá? O tema é neon. Gente, confesso que foi difícil, porque, né? Neon. Tudo bem que neon tá voltando com tudo. No Fashion Week eu vi muita coisa neon, mas ainda não chegou nas lojas, sabe? Vai ter um elemento, meu look tá ali atrás, a Ana que montou meu look. Solução da vida, né? A maquiagem, eu vou trazer um elemento neon. Só que eu acho que esse vídeo vai ser feito em etapas, porque eu vou visitar o Luga. Então, eu vou fazer, acho que meio, metade da maquiagem agora, outra metade depois. O que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer uma pele muito bem feita, um esfumado marrom com um certo glitter, assim, e o delineado neon. Vou começar com o primer da Vult, que estou amando. Vai ter, ou já tem, resinha dele no canal. Eu já gravei. Se vai entrar antes ou depois desse, não sei. Com os dedinhos mesmo? Estou tendo uma nova visão sobre moda. coisas que eu nunca pensei, sabe? Enfim, está sendo muito legal. Vocês gostaram tanto do último Se Arrume Comigo, que eu resolvi fazer mais, né? Eu vou usar a Estúdio Fix da MAC. Eu sei que ela dura. Esponjinha úmida. Eu amo essa base, gente. Ela deixa uma pele. Toda vez que eu uso essa base, alguém fala Nossa, menina, que pele! E eu digo que não é. Eu descobri o que eu gosto nesse corretivo. Além da cor dele ter esse negócio de deixar iluminado, é a textura dele. Ele é muito fininho. Ele não fica grosseiro, sabe? Ele não acumula nas linhas. E eu gosto de deixar ele meio secando nas olheiras, que aí a cobertura dele fica mais alta. Ele fica mais grossinho, sabe? Então eu espalho tudo primeiro, por último. Aqui. Tô dizendo batidinha. Daí o cotonetinho para limpar a sobrancelha. Gente, depois que eu descobri que isso faz diferença, eu não fico mais sem. E faz muita diferença. que por mais que você pinte a sobrancelha depois com sombra ou com lápis, fica um pastitio. Se você limpa, fica muito melhor. Cheguem mais pertinho, né? com a pastinha da Anastasia. E eu vou fazer um cabelo diferente do que eu costumo fazer. Toda vez vocês me veem só enrolando o cabelo, né? Dessa vez eu vou usar um acessório que eu ainda não sei como eu vou usar. Mas eu vou usar. Vamos ao pó. No último vídeo, vocês falaram muito para eu testar pó translúcido. Eu uso pó translúcido. Eu tenho aqui mais de um, inclusive. A questão é que pó translúcido no flash ele estoura, né? Então não dá muito. Pó solto ele normalmente estoura. Fazendo direitinho dá tudo certo. Agora vamos ao esfumadinho marrom. Eu vou misturar dois tons de marrom. Esse aqui que é mais escuro mas ele é mais terroso. E esse que é mais clarinho. vai meio sem toda a pálpebra. Maquiagem relativamente fácil. Passar esse beijinho aqui. Aqui. Aqui embaixo eu vou passar pelo menos começar com o marrom mais clarinho. delineado neon. Não sei se vai dar certo. Vai dar certo. Como não sei se vai dar certo, Laura? Que fala é essa? Não estou te reconhecendo. Agora eu vou ficar quietinha e me concentrar porque ah não, pera, tem uma coisa antes. Uma sombra que dá um aspecto de pálpebra molhada. eu amo essa sombra mas eu fico chateada de usá-la aqui porque ela não existe mais. Mas é um glitter, né, gente? Existem substituições. Ele dá um aspecto bem festa. Sim, agora vamos ao delineado com muita concentração. Vamos testar antes na mão ele é pouco pigmentado. Eu acho que eu vou ter que primeiro fazer um delineado com um batom mate, por exemplo. E passar ele depois por cima porque ele não vai ficar o pink que eu quero. Eu vou fazer o seguinte eu vou misturar dois batons um pink e um laranja mais do pink do que do laranja pra conseguir fazer esse delineado. e aí depois por cima eu vou passar o pigmento neon. Pronto o delineado com o batom. Agora por cima eu vou de delineado neon. não tem problema sujar os cílios porque depois tem rímel, né? de Curvex Curvex vai tirar um pouco o rímel vai tirar um pouco aí eu retoco. Meu mais novo queridinho kit esse aqui tudo isso eu vou ter que retocar daqui a pouco, né? Quando eu voltar da casa da Maria Eugênia mas tudo bem. Vou usar o blush baby que eu estou adorando usar que é esse mais rosadinho aqui Curvex e máscara. Cuidado para não encostar muito o Curvex na pálpebra para ele não grudar no neon e não tirar. E máscara, gente. Eu vou começar com essa aqui mas depois eu vou passar da Belly Angel que deixa os cílios boneca. Essa é mais delicada então eu começo com ela porque eu não quero sujar o neon. Eu vou colar cílios postiços mas eu vou colar só da metade para o final, sabe? Porque senão vai cobrir muito o delineado que é o foco da maquiagem. Cílios postiços colados aí eu estou com essa sombrinha aqui da Sephora meio que marcando o canto externo e um côncavo assim só para dar uma pesada mais nessa maquiagem que ela estava muito dia, sabe? E é uma festa à noite, né, gente? Ó, tá vendo como os cílios dão uma disfarçada no no delineado? Por isso que eu estava falando que tem que tomar cuidado. Aí no lábio eu acho que eu vou só fazer um lábio vou dar uma coradinha com com um lip tint da DNA assim, ó de lab pronto só para deixar o lábio rosadinho e gloss esse aqui que é meio bronze assim fica bem verão, né? E o cabelo eu vou botar uma bandaninha no meu cabelo eu dobrei a bandana para ela ficar assim tipo faixinha coloquei aqui atrás na nuca eu vou só tirar assim uma parte aqui da frente que eu quero deixar solta aqui mesma parte aqui dá para não ser alguém mais desajeitada do que eu com o cabelo dá um nozinho tô pronta só amarrei aqui assim ó amarrei normal puxei dois fiozinhos e eu vou mostrar agora para vocês o look completo e tudo que a gente pensou no caso a Ana pensou não fui eu tá? gente a Ana para quem não conhece é personal stylist ela compartilha no Instagram dela várias dicas de moda de peças chaves para você ter no seu guarda-roupa de combinações diferentes que você pode fazer de tendências ela posta muitas tendências vamos lá para vocês verem o look completo bom dessa vez a peça chave foi essa blusa porque o tema da festa do evento era neon eles pediram o dress code era neon a primeira peça que a gente falou vamos construir algo em cima dessa peça foi essa camiseta neon na verdade ela não chega a ser neon ela é quase ela é bem acesa mas ela não brilha na luz negra mas enfim traz essa referência neon tá voltando com tudo eu vi muito no fashion week a Ana falou pra mim que tá super em alta aí optamos por ela para combinar com ela pensamos na calça uma calça flare é que tem uma baguncinha ali né mas enfim pensamos na calça flare uma flare de couro o que a Ana me disse é o seguinte o couro ele é mais pesado entre aspas ele dá uma aparência de pesado então a sandália ela tem que ser mais pesada sabe mais entre aspas grosseira então a gente optou por essa deixa eu ver se eu consigo levantar aqui que ela é grossinha e ela tem salto grosso né de couro também daí quando ela foi me falando o que eu ia colocar eu pensei gente mas vai ficar tão sem graça tipo é uma não sem graça mas assim é uma calça de couro com uma camiseta colorida ponto aí ela falou aí que tá o segredo tá nos acessórios gente olha isso aí a gente colocou esse coletinho jeans e couro é uma combinação que eu gosto muito eu já gostava muito e ela só só me fez ter mais certeza ainda que é uma coisa que combina ela falou que realmente é uma combinação muito feliz então coletinho jeans pra dar uma descontraída e aí uma coisa que eu nunca pensei assim ela falou Laura um lenço no cabelo uma coisa assim e aí eu pensei bom então tem que ser algo neon mas não necessariamente eu acabei comprando essa bandaninha é uma bandana preta e branca ela falou que eu vou poder usar isso de várias formas e o brinco de argola que também tá voltando com tudo eu amo o brinco de argola principalmente depois que eu cortei o cabelo eu tô gostando muito de brinco de argola e é isso ah e aí bolsinha preta né uma bolsinha pretinha básica vou deixar a foto pra vocês e aí a maquiagem ela falou que a gente tem que sempre ver coisas que entram que se encaixam bem né e o rosa ela disse que vai bem com verde eu sempre gostei de verde com rosa deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo indica pras amigas aí falamos de tendências de moda nesse vídeo neon voltando com tudo a argola voltando com tudo várias dicas né olha quanta coisa eu aprendi num look quanta coisa eu aprendi com a Ana então tô adorando isso me acompanhe também no Instagram né vou deixar eu sempre deixo meu Instagram aqui vou deixar o Instagram da Ana aqui também pra vocês se inscreva aqui no canal porque assim você fica sabendo quando tem vídeo novo também é bom dar aquela ativada no sininho de notificações porque às vezes o YouTube tá dando uma de não entregar meus vídeos sabe como é aí ativa o sininho e aí você vai receber um aviso quando tiver vídeo novo por aqui fechado claro que eu te espero no próximo vídeo beijo tchau tchau